Atenção, atenção! A história já vai começar! Seu tartaruga queria sair em uma grande aventura para conhecer o mundo, mas ele não podia mesmo sair sem se despedir de todos os seus amigos animais. Tchau e até, jacaré-lelé! Vê se dá um cochilo, seu crocodilo! Não fica, jururu, canguru juju! Liga pra mim, senhor guaxinim! É um longo caminho, pequeno ursinho! Você fica aqui, serroquiqui! É logo ali atrás do morro, búfalo zorro! Pra lá do mar azulzão, zangão resmungão! Vamos pelo terreno pantanoso, cachorro ceboso! Que sol espoleta, dona borboleta! Cuida da casinha, pequena ratinha! E corta bem a grama, seu rinorama! A chave está debaixo do tapetinho, querido gatinho! Traz a moedinha pra cá, senhora tamanduá! Eu não demoro não, senhor sapão! Volto rapidão, furão ladrão! Eu volto outro dia, ave que pia! Será um breve intervalo, seu boi-cavalo? Não fica ansiosa, vaca mimosa! Parece que é hora de zarpar, osmar devagar! Era a mesma coisa todos os dias! Na hora em que seu tartaruga terminava de dizer tchau a todos Os portões do parque já estavam trancados E sua grande aventura para conhecer o mundo Começaria novamente Na manhã seguinte Ele ainda está aqui? Aham! Palma pra historinha! Palma pra historinha! Que ela é uma gracinha! E essa foi a história Tchau e até Jacaré Lelé A terceira historinha do livro Meu grande livro de histórias para dormir Se você gostou, curte esse vídeo Se inscreve aqui no canal Que ainda tem mais três historinhas dessa série Bye, bye!